Senhor, por mais que eu fale que eu não Tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não Tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos e perfeito Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Posso até descansar Repousar em teus braços 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 Repousar em teus braços